O meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, o tono passava de pedaço de lata Meu amor era rio, o tono formava uma fina cascada O meu amor era de raça, o seu simplesmente vira lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, o tono passava de pedaço de lata Meu amor era rio, o tono formava uma fina cascada O meu amor era de raça, o seu simplesmente vira lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 It's my love, it's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 1,99 1,99 1,99